D-d-d-panda, please stand up Se lhe te baque diretamente para tudo que eu já dizer que ele pudela ou nada Um verão-se nada a tudo Yeah Fog live Hoje um tempendo daquilo que eu já dizer que esse joguera Sobe mais forte, sempre um curto e que ele proverbe Quem ri último está rio melhor Que ele nem me matou, foi bem suado Me fiz de verdade, nada que eu fui dar Foi mesmo suado, me está feeling guard Get it, nada que eu fui conseguido in a fucking minute Começando a dieta, te irico para o condo Toda vez não tinha ligado, agora pergunto a boa mama Boa lida mama, a maneira que eles não estão de baba Fico com a da gaga, das prazer de dar, dar, dar Se a ideia acaba a moda, se um gajo está de drink, ó Descria punchline, agora estou no ring tos Rap muda a dom, aumenta a surfa, ganhar caneta Ganhar na curva e na reta, da massa um tito ou se tá feta Prender que a garra e tá manda, sou a gara, go hard Marcar na hora, sem mais demora, isso daqui da hora é agora Hora de mostrar pis, brother, que a mim é foda A minha rap e nem mod mod, não estou rei atrás dele, tenho a cadeira de roda Mas línguas dizem aqui de bom, é pagar pra ver E a boa tem razão, que a minha espetáculo boa tem que pagar pra ver Nunca fui burla, um começo de rap duro Abri porta, ti escura, só me olha, só me faz rápido de aula Quando nós vai criando, não tem ninguém, tem gritando Nós potência, não tomo usar tudo de energia Rima por dia, não estou encerra E go, chica manera 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 Bakiri, did it King Met City na caminho Da King Rap, cv, giri, giri And I ain't goin' no way Enquandre-se fokin' Poderim, kingly Tu, 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 minhas lyrics, lyrics Antes um cria só pra minha povo E a minha empenho Agora tu de vez que isto fala Aqui de um de ouro me trena, mei Antes larga rap era o que é que me tava ouvindo Minha mãe, man Agora um de ouro me cita rima Sembra quanti del, man Lembran' a que ismint A espera de nenhuma animada Asterix Agora tu de vez que isto na frente Vesta espera Pa primer lugar Cê vê mix I'm a dreamer Lord sabe com merece-l Pelo menos 50% des jogue Bro, mi é de fazê-l Un fácil Paz rap stórdum Dê que ele tem Quantos forza Negas e tiverem vão Ah, nunca te descansar Acena-li, bro Ja fui escrito pa mai E na futura Istit-me de go, Che cacquiri Ma Eli o batalha Quando as macria Não entra Ninguém tem gritana Nos potência Dona o dato de energia Arrima por dia Nos sonselha I go, che cacaneira 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 Obrigado.